Ainda no Vale do Aço, por muito pouco, não acontece uma tragédia na área central de Antônio Dias. Um ônibus da Secretaria Municipal de Saúde perdeu os freios e atingiu quatro carros ao descer o morro. Três pessoas tiveram ferimentos. A Gisele é quem conta o que aconteceu. Saulo, o condutor deste ônibus disse que antes de retirar o veículo da garagem da prefeitura, fez toda a vistoria necessária antes de iniciar os trabalhos. Este acidente envolveu vários carros. Ele disse que quando parou, após parar na unidade de saúde do município para buscar três passageiros, depois disso o ônibus acabou perdendo o freio. E no trajeto, mesmo após perder os freios, ele chegou a percorrer 150 metros até conseguir parar, mas antes disso acabou batendo em outros cinco veículos. Quatro pessoas se feriram deste acidente e foram atendidas nos hospitais aqui da região. Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e esclareceu que as causas estão sendo apuradas e que até o momento não se pode afirmar categoricamente que o problema aconteceu por causa dos freios. Isto porque, segundo a prefeitura, as manutenções nos veículos são feitas periodicamente. Saulo? Obrigado, Gisele Ferreira, falando do Vale do Aço.